e como é você vai comprar a tenda do homem vou comprar porque você quem você sabe né você quem eu quebrei não foi o vento mas você quem assuma 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 quem foi mirar quem foi o mistério da tenda o mistério da tenda só um cego não vê o cabelo escorado na tenda uma moto numa tenda rapaz o vento você viu que a velocidade do vento lá não mas pode falar é o mago não vai ver esse vídeo não vai não vai não vai não que o YouTube é privado ele não vê não pode eu bloqueei ele pode 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 tranquilo aqui a gente vai dar é uma 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 tenda dupla daquelas dupla igual que a Yamaha tem também abrindo o controle remoto show de bola show de bola para conversar hoje os dois né pai os dois né mas se eu vim não tem mídia não tem trem não pode botar moto em cima e se embora meu filho é não sou eu não claro né vamos lá e hoje eu trouxe aqui ó meu Romano para dar uma volta de moto andar hoje quinho tá com a cara de coragem tá com a cara de coragem dele meu amigo tá com a cara não e o bom é que a última vez que ela andou aqui a pista tava toda filézinha toda retinha agora tá toda fofa meu amigo e para tua sorte ainda choveu essa semana visto aí deu uma só cada cima a pista meu irmão que não tava solta não tava solta o meu amigo que eu vou não por hoje e a da dessa aqui meu amigo com certeza você vai levar um cor desse rapazinho aqui viu e aí não tá desligando na parte e depois só sei que eu vou fazer um vídeo fazer um vídeo dando a volta nessa essa moto vai sair em capa de capa de vídeo vamos embora vamos embora vamos embora galera dá uma voltinha agora primeira bateria de treino daqui uns 15 minutos depois a ver aquele rapazinho ali ó aquele rapazinho ele vai dar uma volta boraquinho bora embora embora bom galera hoje aqui foi o dia do dia das motos quebrado aquela ali tá indo embora porque raquebou uma moto já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela aí tá indo embora ali devagarzinho ele pensa ele tá pensando que o dono da moto não viu não e aí valeu e aí ali ó aqui voou o cano fora mas também uma pressão dessa meu amigo a moto aqui eita gota viu só para mim ele tinha ele para mim ele tinha soltado ali da 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 ponteira para cá pô ele saiu voou fora meu amigo mesmo ó meu amigo também meu amigo teve essa daqui também a de fernandinho fogo é fernandinho diga aí meu filho isso aqui caiu na cabeça mas você só anda então a guta isso é o selão de vidro né é mas também está aqui só anda com um punho dentro mesmo aí aqui para tu não faz diferença não pô tira moto bota moto embaixo bota 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 embaixo mandar a minha também a minha ali já caiu dois parafusos do motor tá soltando olha até soltando olha olha aí quanto quantos ml dá para ficar ali antes de amarrar o motor umas 500 ml e aí vai dar aí seis voltas e meia se ele parar até se solta aqui ela ela ainda anda mas ele passar aí já já amar e o bicho é bom viu a temperatura tem a temperatura também esse óculos tá descartável agora eu jogo vem aqui Henrique joga tá rindo viu tá rindo é vamos ver aqui hoje foi o dia das motos quebradas galera hoje quebrou quatro motos ah não a diri a derrota e ela lhe faltou foi gasosa faltou gasosa tem gasosa ali caiu e aí a temperatura de hoje como é que tu vai voltar hoje tá 24 graus 24 graus dá para dar mais duas volta ainda então são oito voltas parando aqui parando aqui aí vai sobrar 30 ml e olha lá é o motor é o motor é o motor é 400 para a densidade do óleo é físico da cautec é que é o braxo o mobil só tava e somar uns 250 como mais rápido não é o motor a vento mais pouquinho ele é mais viscoso uma olhinha de mais qualidade exatamente é depende muito das convalescentes dos estudos alimentares entendi 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 faz sentido mesmo faz sentido faz sentido vamos embora dá uma filmada aqui agora lá vem o vítor lá vem o vítor Henrique do vítano e agora lá vem o rapaz o homem é bom ele desce quantas voltas hein e eu vou lá vou tá lá contando hein mas mas tu desce umas 30 volta boy desce não desce não Deus olha como ele tá suado nem eu e agora minha motinha a motinha e qual for os parafusos aqui caiu em nossa o estado do motor velho olha só o que tem não falta nada cadê é o para aqui em cima para mim caiu dois parafusos pode tá soltando ódio todo lado aqui até um aqui ó é um aqui aí o outro é por esse lado aí né viu até aqui cadê 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 aonde cadê ah sim sim lá na frente ali ó da sua pontinha deixa eu ver lá na frente tá faltando é o bico tá faltando a porca na ruela né agora não é parafuso mesmo a porca do tarugo aí a porta deu ruim hoje galera do trem andei pouco meu irmão também anda pouco mas nada que uma oficina não resolva né como sempre é como é toda semana né não tem para onde correr né assim mesmo deu ruim mas tem conselho deu ruim mas tem conselho bom galera o vídeo vai ficando por isso aqui espero que vocês tenham gostado se você gostou se inscreve aqui no canal deixa seu like e comenta aqui embaixo foi que você achou beleza grande abraço pessoal até o próximo vídeo